Deus fala assim pra você, olhe bem pra esse cenário. Olhe bem pra esse cenário, porque Deus vai te dar uma resposta a esse cenário. Deus vai te dar uma direção de cenário. Deus fala pra você, olhe bem pra esse cenário onde te trouxe motivo pra chorar. Olhe bem pra esse cenário que muitas vezes te trouxe motivo pra trazer angústia. Olhe bem pra esse cenário que muitas vezes trouxe, muitas vezes é tristeza na tua alma. Deus fala pra você, olhe bem porque essa batalha não é mais tua. Essa batalha é minha. Você não precisa fazer mais nada. Só você agora entregar tudo nas minhas mãos. Só você agora descansar. Só você agora confiar, porque eu vou te dar a direção. Eu vou te mostrar uma saída. Eu vou te mostrar a resposta. Eu vou guerrear por você. Deus fala, essa batalha, essa guerra não é tua. Isso é espiritual. E aonde tinha o mar na tua frente? Aonde tinha um impedimento? Deus fala pra você, olhe bem pra ele. Olhe bem pra ele, porque você vai sair deste lugar de cabeça erguida. Você vai sair desse cenário de cabeça erguida. Deus fala pra você. Você vai sair desse cenário que muitas vezes gritou bem alto, dizendo, não vai prosseguir, não vai seguir adiante, não vai viver os teus sonhos, não vai viver os teus projetos, não vai viver o teu milagre. Muitas vezes esse cenário gritou desse jeito e muitas vezes esse cenário trouxe voz negativa na tua mente, dizendo, será que eu fiz a coisa certa, será que eu não devia ter parado, será que eu não devia ter desistido, será que eu fiz errado o continuado só pra você? Não dê ouvido as vozes negativas. Não dê ouvido o cenário. Não dê ouvido o medo. Não dê ouvido as dúvidas. Por mais que na tua frente esteja um mar, por mais que na tua frente esteja uma barreira, por mais que atrás está vindo impedimento, gritando perseguições, gritando Deus só pra você. Todos eles vão parar um por um. Você não vai mais ver essa barreira na tua frente. Você não vai ver mais esse impedimento, porque eu mesmo vou tirar da tua frente. Eu mesmo vou tirar do teu caminho. Você vai prosseguir pro lugar que eu coloquei no teu coração, para o sonho que eu coloquei no teu coração. Pessoal, pra você, não temas, não temas. Se assuste, porque eu tenho poder pra abrir esse mar. Eu tenho poder pra criar caminho onde não tem. Eu tenho poder pra tirar os impedimentos. Eu tenho poder. Se eu coloquei no teu coração que você ia chegar ao teu sonho, você vai chegar. Se eu coloquei na tua alma essa cura, ela vai chegar. Se eu coloquei uma restituição no teu coração, eu já estou trabalhando por isso. Se eu coloquei um projeto e esse projeto chegou no meio e parece agora que as vozes negativas estão dizendo que não foi de Deus, não. Olha aí o que você acha que é de Deus. Você não tem condições, não tem recursos. Pessoal, pra você, se eu coloquei no teu coração, esse projeto não vai parar pela metade. Se eu coloquei no teu coração, essa cura não vai parar pela metade. Se eu coloquei no teu coração, esse projeto aí não vai parar no meio do caminho. Você vai chegar até aonde eu falei no teu coração. Queridos, tem situações que parecem que deu tudo errado. Tem situações que querem nos convencer que não foi algo de Deus, que não foi projeto de Deus. Tem situações que parecem que estamos até no caminho errado, estamos na direção errada. Mas Deus fala pra você, é esse o caminho, é essa a direção. É este o lugar. E por mais que aí apareça barreira na frente, apareça perseguições, você não vai precisar fazer nada, porque se eu levei você até aí, eu vou fazer. Ora, amaná, sui, na maná, eu vou fazer. Deus falou para o povo de Israel, vocês vão sair daí. Vocês vão sair desse lugar de humilhação. Vocês vão sair desse lugar de rejeição. Vocês vão sair desse lugar que muitas vezes acabou com a esperança e o sonho. Vocês vão para uma terra boa. Uma terra que manda leite e mel. E eles acreditaram nessa palavra. Saíram dali. Moisés libertou-os daquele lugar. Através dos sinais de Deus, eles foram tendo direção e saíram daquele lugar. Mas agora eles estavam a caminho da terra boa, da terra prometida, da terra que mandava leite e mel, da terra que tinha leite e mel. Mas no meio do caminho apareceu um grande impedimento. Apareceu o mar na frente. E atrás vinha faraó. Pus soldados. E agora veio muitas dúvidas no coração deles. E eles começaram ali a falar, será que fizemos uma coisa certa? Acho que não era necessário sair de lá, não. Lá pelo menos nós estávamos vivos. Lá pelo menos nós... Tinha alimento aqui. Aqui agora não temos nada e ainda estamos perseguidos. Na frente tem o mar. Eu acho que foi coisa da cabeça de Moisés. Foi Deus. Mas de repente Deus falou com eles. Através de Moisés. Quando Moisés foi orar, o que ele devia fazer? Deus falou assim, Moisés, por que crama a mim? Vocês não vão fazer nada, vocês vão só machar. Quem vai fazer vai ser eu. Esses que vocês estão vendo, perseguindo vocês. Nunca mais vocês vão ver. O mar na frente não vai estar mais. Fala pra eles. Fala pra eles só machar. Aleluia. Essa é a resposta pra alguém hoje. Eu quero falar pra vocês, só continue na minha presença. 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 Não saia da minha presença. Porque se eu coloquei algo no teu coração, eu não vou parar no meio do caminho. Pode aparecer o impedimento que for. Pode aparecer a situação que for. Pode aparecer o resultado que for. Pode aparecer a perseguição que for. Eu mesmo batalho por você. Essa guerra não é tua. É minha. E ali Moisés falou pro povo, olhe bem pra eles. Olhe bem pra essa perseguição. Porque vai ser a última vez que vocês vão ver eles. Se Deus trouxe vocês até aqui, vocês vão machar. Vão machar porque vai ter caminho pra prosseguir. Vão machar porque não vai ter mar na frente. Deus abriu o mar. Eu falo pra você, por mais que você não tá vendo porta, você fala assim, eu não tô vendo nada. Eu nem sei como. Como chegar até lá, eu não tô vendo nada. Só pra você, você vai ver um caminho. Você vai ver uma direção. Você vai ver uma resposta. E tudo isso aí que trouxe dúvida no teu coração, tudo isso aí que trouxe medo, você não vai ver mais. Não vai ver porque eu vou tirar do teu caminho. Você não vai ver porque eu vou te dar a direção. Sinto a presença de Deus no lugar, sinto a graça de Deus, o poder de Deus. Porque Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Deus é fiel. Por que você tá com tanta dúvida? Por que você está com tanto medo só pra você? Eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido da tua história, da tua vida. Não temas, não duvide, crê somente, faz em que as tuas mãos olhe bem pra esse cenário, profetize sobre ele agora, em nome de Jesus Cristo. Olhe bem pra esse cenário e fale assim, cenário, você vai sair. Cenário, cenário da dúvida, você vai sair. Cenário do medo, você vai sair. Cenário da rejeição, você vai sair. Essa batalha não é minha, é do meu Deus. E ele tem todo o poder. E ele está no controle de tudo. Olhe pra esse cenário e fale, cenário, essa batalha não é minha. Eu já entreguei pro meu pai. Eu já entreguei pro meu Deus. Eu quero falar com alguém aqui que tem depressão. Olhe pra essa depressão agora, em nome de Jesus Cristo. Olhe. E fale assim, depressão. Essa batalha não é minha. Estou colocando nas mãos do meu Deus. Pode falar com fé. Falei, estou indo para uma terra de cura. Estou indo para uma terra de cura do meu Deus. Deus, uma terra boa. Uma terra boa que traz alegria na alma. Que traz esperança na alma. Quero falar pra você, que ainda não entregou a tua vida para as mãos de Jesus. Você vai fazer isso comigo agora. Se você puder escrever aqui nos comentários, vai falar assim, Deus, estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Estou entregando a minha casa nas tuas mãos. Estou te aceitando como meu Salvador. Fala assim. Porque Deus fala pra você, essa guerra não vai ser mais tua agora. Até agora, você lutou com as tuas forças. Você lutou com os teus recursos. Você lutou com as condições. Mas agora você vai entregar nas minhas mãos. Esse fardo vai vir pra mim. Porque lá na cruz, quando eu falei, tudo está consumado. Eu assumi o teu fardo. Olha só que forte Deus está falando com alguém aqui hoje, queridos. Deus está falando tem fardo que não é pra você carregar sozinho, não. Tem fardo que não é teu. É a vida que traz e joga nas tuas costas e fala, leva esse fardo. Mas Deus fala, não é teu. O povo estava olhando para a faró achando que a guerra era deles. Estava olhando para o mar achando que a guerra era deles. E daí eles começaram ficar com medo porque eles olharam pelas condições humanas, pela força humana e dizendo, nunca nós vamos passar esse mar. Nunca nós vamos vencer, faró. Nunca. Mas aí Deus falou pra eles, então olhe bem pra eles. Olhe bem pra esse mar. Porque vocês vão passar do outro lado. Vocês vão chegar do outro lado. isso aconteceu e chegar do outro lado cantando só o Senhor é Deus. Você vai passar do outro lado. Você vai passar do outro lado dessa enfermidade. Você vai passar do outro lado dessa situação financeira. Você vai passar do outro lado desse medo. Você vai passar do outro lado. Você vai passar em nome de Jesus Cristo. Você vai passar em nome de Jesus Cristo. já começa a ver você do outro lado já começa a ver você contando testemunho do outro lado já começa a ver você comemorando o resultado de cura do outro lado já começa a ver o milagre na tua vida do outro lado já começa a ver você recomeçando outra vida, recomeçando aquilo que parecia que deu errado, você recomeçando já começa a ver porque você tem um pai, você tem um Deus este lugar, a palavra de Deus fala no livro de Êxodo 14 a partir do a partir do 13 Moisés, porém, disse ao povo não tem mais estáis quieto e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará porque aos egípcios que hoje viste nunca mais tonareis a ver isso aconteceu porque Deus Ele não mente porque Deus fala e cumpre e hoje Deus fala pra você eu vou cumprir a cura que eu coloquei no coração eu vou cumprir a restauração que eu coloquei no coração eu vou cumprir não temas não temas eu quero orar por você quero interceder pela tua vida faz em tuas mãos amado Deus de poder oh Deus de poder Deus de graça estou apresentando teus filhos ao Senhor que eles venham ver a saída a resposta que eles venham ver a direção que essa perseguição do medo de dúvida seja tirado da vida deles que esse mar saia da frente e eles possam chegar no lugar que o Senhor colocou no coração deles em nome de Jesus Cristo fala assim eu creio eu tomo posse em nome de Jesus Cristo Deus abençoe queridos se você não é inscrito no canal ainda se inscreva é gratuito aperta as notificações na opção todas Deus abençoe vocês Deus abençoe